Pessoal, Volta Redonda e Bahia, jogo válido pela Copa do Brasil 2023. Onde vai ser esse jogo? Qual o horário e em que canal da TV irá passar, pessoal? Esse jogo será no estádio Raulino de Oliveira, mando de campo do Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Portanto, esse primeiro jogo, pessoal, ele é nesta terça-feira, dia 11 de abril de 2023. O jogo, então, é às 4h30 da tarde, às 16h30, horário de Brasília. Esses jogos, agora já conto com o VAR. A partir de agora, já conto com o VAR. E onde vai passar esse jogo, pessoal? Onde você vai poder assistir esse jogo? Esse jogo passa na Sport TV e no Premiere. Portanto, no Sport TV e no Premiere, você consegue assistir às 16h30, Volta Redonda e Bahia, válido pela Copa do Brasil 2023, primeiro jogo, jogo de ida. Certo, pessoal? Deixa aí nos comentários quanto você acha que vai ser esse jogo, quem vai ganhar, quem vai marcar os gols. Um grande abraço e até mais!